As equipes do Corpo de Bombeiros lutam contra o tempo e o fogo para extinguir as chamas que destroem a casa rapidamente. O incêndio foi na Rua Niagra, no Parque Itaipu 2, em Paissandu. Após tudo estar sobre controle, a destruição mostra sua face. Grande parte da casa foi consumida pelo fogo. Móveis, documentos, objetos, um prejuízo enorme aos proprietários. Por sorte, não havia ninguém dentro do imóvel no momento das chamas. Tendo visto até o tempo do deslocamento entre o município de Maringá e Paissandu, conseguimos, digamos assim, preservar parte da edificação. Porém, ali os primeiros cômodos onde houveram, onde ocorreu o princípio de incêndio, infelizmente não conseguimos salvar muita coisa. 30% dos móveis ali, eles foram consumidos pela chama, ali nos dois primeiros cômodos, o restante dos cômodos, inclusive muitas peças de roupa, ali a parte do banheiro, a parte de trás da residência, nós conseguimos preservar ela. Um grande número de populares se aglomeraram para ver a cena. Informações de vizinhos davam conta de que o imóvel teria sido incendiado propositalmente, ou seja, o incêndio criminoso. Dizem aqui que os moradores locais falam que foi um morador da casa que teria ateado esse fogo nessa residência, então é um incêndio criminoso, não sabemos aí o motivo, mas a polícia vai apurar e depois com certeza vai levantar o suspeito e depois vai punir também quem cometeu esse delito.